Olá pessoal, bem-vindo ao canal Crypto Ganhos, estive ausente do canal por algum tempo devido a problemas familiares, espero retornar com o canal, hoje vou trazer aqui só uma dica de uma falsa e antiga, como fazê-la de uma forma bem simples, vamos lá se já é inscrito, já deixa o like, se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, vou deixar os links na descrição, vamos lá lembrando que vou mostrar uma maneira de resolver essa falsa bem facilmente, se tiver alguma dúvida como instalar o script, você vai vir aqui nesse vídeo aqui do short link, aqui mostra detalhadamente como você vai instalar o script se não tem dúvida sobre o script, pronto, ok, vamos lá está aqui, a falsa é a DBTC, uma falsa bem antiga, mas paga muito, então para fazê-la, vamos instalar as extensões do H-Capture, ok, vou deixar tudo na descrição, Temper Monkey e o Bypass Short Links, exatamente, você vai usar o Bypass Short Links para resolver aquela falsa, beleza? para instalar aqui o Bypass, o Temper Monkey, vai estar naquele vídeo de Short Links que eu falei no começo, ok, pronto, vamos para a falsa vamos lá, entrou aqui, vamos para o Earn, Surf Ads, vou clicar aqui e não vou fazer nada com o mouse, aliás, vou escolher aqui o H-Capture e pronto, vamos deixar a mágica acontecer está aqui o mouse vamos observar aí pronto, clicou sozinho ah, bloqueou aqui, então vamos vamos permitir pop-ups, ok? ok, done ok vamos dar o refresh foi até bom acontecer isso aqui gravando, porque se acontecer com vocês, vocês já sabem o que fazer continue pronto, está aqui o mouse estou com 0 satoshis vamos lá vou voltar aqui para a tela principal aqui está contando diminuindo segundos tudo automático o que você vai ter que fazer só é quando abrir aqui a tela aqui em cima, você volta para a tela principal dá um clique aqui pronto ou então não, deixa aí passando um atrás do outro e vai fazer outra coisa aqui estou com 0 satoshis lembrando, quanto mais você usa, aumenta mais o seu rating o meu está em 18 saiu a tela, você volta para a tela principal se quiser ok? porque vai ficar trocando aqui, vai trocar aqui os anúncios e você vai estar ganhando automaticamente quanto maior o seu rating mais chances você tem de ganhar mais satoshis porque quem vai anunciar eles querem anunciar para pessoas ativas na plataforma então quanto maior o rating na teoria, mais você teria anúncios e vai trocando aqui os anúncios já ganhei aqui 16, 17 satoshis sem fazer nada mais 2.8 e vai trocando vai trocando sai da tela se você quiser voltar você clica lá em cima aí ok? vou voltar para lá não estou fazendo nada pessoal ok? beleza? então deixa o like se inscreva no canal acione o sininho para dar notificações fui! você está gravando eu estava gravando e aí você acha que vai vir para vai eu dizendo então eu vou viram 2 3 5 4 5 5 16 12 13 12 14 15 16 Obrigado.